Uma missa na matriz de Nossa Senhora da Piedade marcou os 20 anos da Fundação Perrone, instituição que cuida gratuitamente de crianças pobres e com necessidades especiais em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. O arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saborido, presidiu a missa, que foi concelebrada pelo arcebispo emérito de Vitória da Conquista na Bahia, Dom Luiz Pepeu, pelo arcebispo de Salerno, na Itália, Dom Andréa Belandi e pelo sacerdote italiano, Michele Perrone, fundador da instituição. Hoje nós rendemos, graças a Deus, pelos 20 anos da Fundação Perrone, uma fundação que tem sido uma verdadeira bênção, sobretudo na atenção para as comunidades mais pobres, crianças e adolescentes de uma maneira especial que são atendidos naquela fundação com muito amor, com muito carinho, que essa fundação possa continuar, merecendo o apoio, a compreensão de todas as pessoas que espontaneamente procuram ajudá-la para que ela, por muitos e muitos anos, continue fazendo o bem aqui em nossa região. A missa foi transmitida ao vivo para a Itália, onde estão parentes e amigos do padre Michele e muitos benfeitores que apoiam a obra de longe. Outros colaboradores participaram da missa na Matriz da Piedade, inclusive um pequeno grupo de italianos e a cônsul da Itália, Nicoletta Fioroni. A gratidão do padre fundador era visível. Cheguei aqui para fazer uma pesquisa sobre a figura de Donneu da Câmara e encontrei no Indre do Pernambuco uma pobreza infinita, imensa. Encontrei mulheres que vendiam o corpo, corpo para comprar uma prótese para o próprio filho. É uma derrota para todos nós. Um cristão não pode ficar indiferente, não pode fechar olhos diante da humanidade que sofre muito, que não tem nada. Por si nasceu a Fundação Perú, para oferecer uma assistência gratuita a todas as crianças pobres. Um sorriso, uma esperança de vida, porque a palavra de Deus não deve ser uma palavra vazia, mas deve penetrar, deve penetrar no coração das pessoas. Uma fé sem caridade não é fé. Uma fé precisa fazer com amor. Não se evita cristã sem amor. A Fundação Perúne oferece tratamento terapêutico multiprofissional totalmente gratuito a crianças pobres, portadoras de deficiências neuropsicomotoras e transtorno do espectro do autismo. Conheça a Fundação e ajude através do site www.fundaçãoperrone.org Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão, para Rede Vida de Televisão.